Aqui é o local que reservamos no nosso quintal para estar separando os nossos materiais recicláveis que vêm da rua. Usamos cinco bags para estar fazendo esse serviço. A caixa de leite, a garrafinha, a garrafa pé e os papelão e papel misto. São os materiais recicláveis que mais vêm. E as outras coisas que vêm em menor quantidade, a gente vai colocando ao nosso redor, em balde, em saco. Vamos falar os nomes e os preços dos materiais que vamos reciclar aqui agora. Garrafa pé são três cores. Verde, transparente e aquelas que tem aquele tom azul. Estão pagando R$ 1,50 no quilo. Isso daqui é PP. A gente vende o nosso PP junto com o SP e a D. E também não separamos cores. Isso daqui é sacolinha transparente. Está pagando R$ 1,50 no quilo. Caixa de leite, R$ 0,20 no quilo. A latinha está R$ 5,00 no quilo. Garrafinha P&AD. É o mesmo preço do PP. Não separamos cores, como a gente falou para vocês. R$ 2,30 no quilo. Aqui tem umas garrafas que vendem por unidade. Essas daqui mesmo, de 600, da Ampev. R$ 0,10 a unidade. Essa aqui é uma de pinga. R$ 0,40 a unidade. Potinho. R$ 0,25 a unidade, né Jane? Isso. A gente tira a tampa, que é lata. Que custa R$ 0,80 no quilo. Isso daqui também é uma garrafa de pinga. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. R$ 0,40 a unidade, né? É igual essa daqui, ó, gente. Agora, timbrada assim, ó. Um timbre, vocês estão vendo aqui, ó. Só a 51. Se tiver alguma garrafa de pinga aí, um timbre, sem ser 51, não compram, tá gente? É caco. Está cerca de R$ 0,08 no quilo de caco. Garrafa de vodka, ascove, palalaica. Tem vários tipos de modelo dessas garrafas aqui, ó. Olha uma aqui, mais limpinha. R$ 0,20 a unidade. A gente tira essas tampinhas aqui, ó. Que é R$ 2,30 no quilo, né? Já que vende por unidade, vamos tirar as tampinhas, né? Esse ferro aqui, ó. Poderia ser um ferro miúdo, porque ele é maciço. Mas como ele está com esse prasco, tem que colocar junto da lata. Está aqui um ferro miúdo limpo. Olha aqui, ó. Parece uma ponta de pivô de carro. Isso daqui é um ferro miúdo. É R$ 1,00 o quilo. Aqui a gente vai colocando as latas. E aqui, ó. Opa! Pesado. Os ferros miúdos. Se você separar direitinho aí a sua reciclagem, você vai ganhar uma boa grana. Procura aí sempre nos depósitos, para ver quais tipos de materiais estão comprando. Aqui em Maringá mesmo, compram quase todo tipo de matéria reciclável. Por isso que a gente separa quase tudo. E sabemos que por aí muita gente não compra caixa de leite, nem compra papel misto. E o microfone, tá? Se fizer o quê? Esse microfone aí, gente, vai na lata, né? Vai na lata. Fala. Esse microfone aqui vai na lata. R$ 0,80 o quilo. Ele gruda no ímã? Essa parte aqui não gruda. E essa gruda? Ah, pois, vai na lata. Vai na lata. Papelão. R$ 0,35 no quilo. Sempre amassar os materiais para diminuir o volume no bag. E vai dar mais peso. Isso daqui, ó, é uma calota. Sempre dá uma pancadinha aí, ó. Ó, vejam a diferença aqui do som, para vocês terem uma ideia do prásco mole e o prásco duro. O prásco seco. Aqui está um prásco normal, PT, que tem comércio. Vejam. Tá vendo o barulho? Bem macio. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Parece vidro, né, Giane? Aqui em Maringá, não temos mais compradores para esse tipo de prásco. Prásco seco, PS, ABS, acrílico. É um monte de nomes, gente. Não temos comprador, infelizmente. Esse daqui está custando R$ 2,30, que a gente vende junto das nossas garrafinhas. E isso daqui a gente vai colocar aí na frente, para o pessoal da coleta seletiva da prefeitura vai recolhendo e lá eles vão dar o destino correto para esse tipo de material. Caixa de leite, a gente tirava essas tampinhas aqui, EPV, né? Custa bem mais que a caixa, né? Porque a caixa é R$ 20,00 e a tampinha é R$ 2,30. Só, gente, que aqui dentro tem resto de leite. E isso fede muito. Depois que bate o sol em cima, sai aquela caatinga, né, gente? E isso pode incomodar tanto a gente como os vizinhos. O que é que a gente faz agora? A gente amassa a caixa, né? Para ganhar volume no bag e devolvemos a tampinha. Fechamos. Desse jeito, não sai nenhum cheiro daqui de dentro. Essas caixas de leite, a gente não leva lá no depósito. Eles vêm buscar aqui no nosso quintal. Eles mandam a caçamba, como vocês têm visto aqui no nosso vídeo. Por isso que a gente chuta, né? É melhor do que jogar fora, né, gente? Isso, não perdemos nada com isso. Só ganhamos, né, gente? Com certeza. É isso aí, gente. Para ganhar dinheiro com reciclagem, para estar fazendo uma graminha extra, vocês têm que reciclar tudo que tem comprador, né? Se tem comprador na tua cidade, separa. As embalagens de remédio, a bula é papel branco, custa R$ 35,00 no quilo. Vou colocar aqui no balde. E a caixinha é papel misto, R$ 20,00 no quilo. Papel de cerveja é papelão. Vocês podem olhar aqui dentro. Está vendo aqui a cor, marrom de papelão. Potinho de agute é P.E.A.D. Lata de tinta, de qualquer tamanho, vai no ferro. R$ 80,00 no quilo. Repara. E esse aqui, Tassi, vai no graúdo ou na garrafinha? Graúdo, né, Jeanine? Ele passa de 10 litros, né? É grandão. É assim, gente. As garrafinhas é até ali no máximo 7 litros, né? O tamanho dos potes. Acima disso, é considerado graúdo ou balde bacia. Por quê? Porque eles vão ter uma manutenção lá maior. Vão ter que cortar isso. Para depois estar levando até a máquina para moer. Carteira de cigarro é papel misto. Olha aqui as embalagens de batata que vocês estão vendo. Olha aqui a parte de alumínio dentro. Está vendo? Bem fininho aqui, ó. É alumínio. E esse aqui já tem mais contaminação que tem uma parte de lata. Por isso que vai ali no papel misto. R$ 0,30 o quilo. É muito barato, né? Como a gente sempre tem falado. Mas é dinheiro e ninguém joga dinheiro fora, né? O que você está fazendo um reciclado? Troca o mocinho pelo senhor, catador. O que do seu reciclo ajuda muita gente. E quem agradece o meio ambiente. Coloque em seu ministro, catador. Vai mais ou menos uma semana que a gente postou um vídeo sobre esses tubinhos. Gente, o vídeo viralizou. Já passou de 100 mil views. Eu agradeço muito para quem está assistindo aquele vídeo. E deu essa força para nós. Logo, logo vai ter mais vídeos sobre esse tubinho. Isso aqui é alumínio. E é alumínio muito bom, tá? É mais caro do que é latinho. Vocês gostam mais de catar na rua? Ou de ficar em casa separando material? Eu mesmo gosto mais de catar o material na rua. E tu, Jéssica? Eu gosto de separar. Porque é onde vem toda a surpresa. Qualquer dúvida sobre reciclagem, deixa aqui nos comentários. Se a gente souber, a gente resolve para vocês. Grande abraço. Beijos. Tchau. 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 Tchau.